A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O homem pôs fim às trevas e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. O homem transporta o riveiro até ao que juntos ele habita, de maneira que não pode passar a pé. Então, intervém o homem, que as águas se voam. A terra de onde procede o pão, embaixo, é revolvida como por fogo. As suas pedras são um lugar de safia e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rabina e não a viram os olhos da gralha. Nunca avisaram o filho de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rocheiro e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rocheiros faz sair rios e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nem uma gota sai deles e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela o fim, nem se passará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por o fim de ofigo. Nem pelo precioso ônibus, nem pela safia. Com ela se não pode comprar ouro ou o cristal. Nem se trocará por joia de ouro vinho. Ela faz esquecer o coral e as pérolas. Porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubins. Não se liguará a topazio da Etiópia. Nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberto aos olhos de todo o vivente. E oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem. Dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus esconde o seu conhecimento e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para as chuvas e o caminho para os relâmpagos dos tromões. Então a vim e a manifestou. Estabeleceu-a e também espadrinhou. Mas disse ao homem. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Poder se tomar a sete queridos. Louvando o nome de Jesus e adorando a Deus. Por que eu li o texto do Provence? Para a gente poder entender um pouquinho. Acerca do que já estava pagando. Né? Já estava fazendo uma reflexão. De tudo aquilo que ele via e que ele conhecia dos homens. E ele via que os homens escravavam buracos cada vez mais profundos em busca de prédios preciosos. Ele via que os rios subiam. O homem ia lá e tapava o rio ou passava a peste. Certo. Jó via que o homem fazia barreiras tão poderosas que o rio não conseguia, a água não conseguia transpor. Como ele diz aqui, não saia uma gota. Mas o que eu acho interessante é que Jó, nesse texto aqui, ele faz uma pergunta duas vezes. Mas onde está a sabedoria? E o lugar da inteligência? Né? Jó vê o homem fazer tantas coisas. E ele menciona, mas mesmo assim, aonde está a sabedoria? De onde ela vem? Né? Aonde está o lugar dessa inteligência? Que muita gente procura, que muita pessoa, muitas pessoas procuram a sabedoria e a inteligência. E Jó, ele diz aqui, que essa inteligência está escondida com o Senhor. E ele sabe o lugar, aonde ela está. Né? Jó fala aqui. Versículo de número 12, ele diz, onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Versículo de número 20, ele diz de novo. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Aleluia isso. E ele diz que Deus o escondeu. Deus o escondeu. E nessa noite nós vamos estar falando acerca de sabedoria. Acerca da unção de Calamo. Calamo é um arbusto, né? Que ele nasce nos lugares úmidos. Nos lugares úmidos. Ela é como se fosse uma cana aromática. Né? Uma cana aromática. E ela nasce e desenvolve na Arábia e na Índia. Então não é fácil de encontrar, né? E ali ela diz que nesses lugares úmidos, ela vem ressurgindo. Ela ressurge. E diz que ela coloca uma flor, uma flor que representa a beleza, a pureza, a alegria e a paz. Essa é a planta chamada Calamo. E é dela que se extrai um perfume maravilhoso, como diz a Bíblia. Em todas as unções que a Bíblia comenta, que a Bíblia se refere, em quase todas, elas se fundem para fazer uma só unção. Que é a unção da alegria. O óleo da alegria. Né? E nessa noite nós vamos estar falando sobre sabedoria. E às vezes a gente acha, queridos, que apenas Salomão era sábio. Porque escreveu os provérbios, né? Os cânticos. E a gente vê nos provérbios e nos cânticos de Salomão, uma sabedoria tão grande. E a orelha é Deus pedindo para o Senhor que levaram a palavra. E na madrugada eu abri a palavra em cima de Jó 28. E eu fui ler o texto de Jó 28. E eu vi que sabedoria, sabedoria que Jó. Quando ele faz esta reflexão. E não só por isso, quando a gente vê no começo do livro de Jó. Deus dando testemunho de Jó. E no capítulo 1, versículo de número 5 e 6. A gente vê o quanto Jó era sábio. Porque diz lá que antes que os filhos de Jó pecassem. Jó, ele já oferecia o holocausto ao Senhor. Achou isso? Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes. Enviava a Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia o holocausto. Segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó. Porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também a Satanás entre eles para falar mal de Jó. Então Jó era sábio. Ele oferecia o holocausto. Ele dizia, porventura, os meus filhos estão numa festa. Não sei o que está acontecendo. E eles podem ter pecado. Eles podem ter blasfemado. Eu vou oferecer o holocausto ao Senhor. Para que feitou os seus pecados. E quando eu vi isso aqui. Que sabedoria teve Jó. E mais ainda quando ele diz assim. Mas disse o homem no versículo 28. Mas disse ao homem. Eis que é o temor do Senhor. É a sabedoria. E apartasse do mal a inteligência. Irmãos. É por isso que Jó. Ele permaneceu vivo. É por isso que Jó. Ele não desistiu de acreditar em Deus. Provérbios capítulo de número 3. Versículo de número 7. Se não me falha a memória. Diz lá. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Creva no Senhor. Eu tenho tradução que diz. Confia no Senhor. E aparta-te do mal. Olha só. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Creva no Senhor. Confia no Senhor. E aparta-te do mal. Essa é a sabedoria. Grande. Mas o que é sabedoria? No sentido literal. Segundo o dicionário bíblico. Contei no dicionário aqui na minha bíblia. E ele diz que sabedoria é a qualidade que inclui bom senso e atitudes corretas. Ser sábio é uma pessoa que tem consenso e tem atitudes corretas. Pessoas que sabem tomar decisões certas na hora certa. E nós vamos estar falando acerca de decisões. Decisões. Porque nós precisamos, querido, aprender a tomar decisões. E ele ainda diz mais no dicionário que a sabedoria, ela é uma pessoa que assiste diante de Deus. Só que esta pessoa a qual ele se refere aqui, ela está falando de Cristo. Provérbios capítulo de número 8. Ela diz que se coloca a sabedoria como uma pessoa que assiste diante de Deus. Mas lá em 1 Coríntios, a referência que eu quero é no Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 30. Para a gente ver. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 30. A referência que eu quero é no Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feio por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então a sabedoria, ela é a pessoa de Jesus Cristo e assiste diante de Deus. É isso que diz o dicionário acerca de sabedoria. Mas para que sabedoria? Irmãos, nós estamos, em ano de 2012, vamos entrar em 2013. E 2013, como todo ano, é ano de nós tomarmos decisão. É ano que nós precisamos tomar decisão. E decisões sábias, decisões corretas. Porque se nós não soubermos tomar decisões, nós podemos pagar um preço muito alto. Nós podemos ter no ano de 2013, todo prejudicado por falta de sabedoria, nas decisões que nós vamos tomar. Se nós não buscarmos de Deus essa sabedoria. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está pertinho de nós. Ele está pertinho de nós. E por que é que nós não buscamos? A Bíblia diz que se nós buscarmos, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pega, recebe. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus hoje aqui conosco, para transmitir de Deus, aquilo que nós precisamos tomar as nossas decisões. Nós precisamos de sabedoria. Amém. Para tomar decisões. Para tomar decisões. Quantas pessoas, irmãos, estão no vale da indecisão? Não estão nem, como diz o profeta Joel no capítulo de número 3, o versículo de número 14. Multidão e multidão no vale da decisão. Não, nós temos multidões e multidões no vale da indecisão. Porque não sabem como tomar uma decisão certa ou uma decisão sábia. Multidões e multidões no vale da indecisão. Porque o dia que o Senhor está perto, no vale da indecisão. Aleluia. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão correta. O dia que o Senhor está se aproximando. Irmãos, quantas pessoas hoje? Hoje é dia 21. As pessoas estavam esperando o fim do mundo hoje. E quantas pessoas tomaram decisão errada porque acharam que o mundo ia se acabar hoje. Quantas pessoas se enfiaram em dívidas. Impagáveis. Achando que o mundo ia se acabar hoje. Quantas pessoas fizeram coisas erradas achando que o mundo ia se acabar hoje. E ele não ia sofrer as consequências. Falta de sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para tomar decisão. Tomar decisão na nossa casa. Irmãos, quantos lares hoje foram destruídos por falta de sabedoria? Quantas mulheres, quantos homens tiveram seus casamentos, a sua família acabada, por falta de decisão, de tomar decisão, de dar uma resposta coerente, uma resposta certa. Uma resposta com sabedoria. Quantos homens e quantas mulheres tiveram seus lares destruídos hoje? Não digo nem no ano de 2012, mas hoje, por falta de sabedoria, de uma resposta sábia. Nós precisamos de sabedoria para tomar decisões na nossa casa. Muitas das vezes a gente olha só para aquele versículo que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A palavra diz assim, mas isso serve também para o homem. O homem sábio edifica a sua casa. O homem sábio protege a sua família. O homem sábio sabe dar bons conselhos para a sua família. E quantas famílias têm sido perdidas por falta de bons conselhos? Nós vamos ver aquele que nós precisamos de sabedoria para dar conselho. Vamos buscar de Deus sabedoria. Não vamos ficar no vale da indecisão. Não. Não vamos ser aquele, Maria vai e faz outras. Fulano vai e eu vou também. A multidão, a maior parte vai e eu vou também. Já viram isso, Pedro? Quantas pessoas indecisas. Por que que são indecisas? Porque não tem sabedoria. Porque não tem sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para tomar decisões no nosso trabalho. No nosso trabalho. Quantas afrúmulas. Quantas afrúmulas. Quantas afrúmulas. Às vezes no trabalho. E nós no momento de. De desespero. No momento de. Angústia. Cabeça quente. A gente. A gente muitas vezes responde mal o chefe. Dá uma palavra errada. Na hora errada. E aí daqui a pouco vai chorar. Porque faltou sabedoria. Sabedoria para esperar o momento certo. Para o trabalho. Quantas pessoas hoje perderam o emprego. Por falta de sabedoria. Tomaram a decisão certa. Acertada. E Deus nesta noite queridos. Ele está. Com uma unção poderosa de sabedoria. Aleluia. Para derramar sobre a igreja. Aleluia. Porque muitas das vezes queridos. No momento de dificuldade. A gente toma a decisão errada. Irmão já pensou. Eu fiquei analisando isso aqui na vida de Jó. No momento em que tudo se acabou para Jó. Tudo. Mas tudo mesmo. Jó estava apenas ele. E ele. Porque Deus tinha deixado Jó. Na mão de Satanás. Jó não podia naquele momento. Nem contar com Deus. Porque Deus disse. Vai. Pode fazer com ele o que tu quiser. Deu com carta franca. Só disse apenas. Não toca na vida. Porque a vida dele me perca. Então Jó naquele momento. Não podia nem contar com Deus. Estava ele. E ele. Jó tinha todos os motivos. Para tomar a decisão errada. Que decisão errada. Abandonar a Deus. Quem sabe Jó podia dizer assim. Deus não me vê mais. Deus não me responde mais. Deus não está comigo. Eu vou largar esse negócio de novo. Se a coisa já estava pior. Já estava ruim. Pior ia ficar. Mas a palavra diz. Que ele permaneceu. Ele tomou a decisão certa. Na hora certa. Ele esperou queridos. O último momento. Muitas das vezes. A gente é muito apressadinho. Em falar e responder. A gente não para para ouvir. Jó esperou todo mundo acusar ele. Jó esperou até a sua mulher. Mandar que ele amaldiçoasse a Deus. No momento. Eu acredito que naquele momento. Jó olha para todos os lados. A sua volta. E Deus. Derrama. Eu não digo nem que isso vem de Jó. Mas eu digo que nesse momento. Deus derrama. No intelecto de Jó. Na inteligência de Jó. Uma palavra extraordinária. Que pôs por terra. Todo o plano de Satanás. Quando ele olha em sua volta. E a sua mulher diz. Amaldiçoa. O teu Deus e morre. Jó. Eu acredito assim. A Bíblia não diz. Mas eu acredito que Jó para e pensa. E Deus coloca. Na inteligência de Jó. Está essa a resposta para ele. Número saiu do ventre da tua vida. E é Número que tu vai voltar para lá. Você não vai levar nada daqui. E é isso que Jó responde. Nós precisamos queridos. De tomar decisões certas. Quantas pessoas estão sofrendo hoje. Estão sofrendo hoje. Dias e dias. Anos e anos. Meses após meses. Por dois motivos. Estão sofrendo. Primeiro. Porque não tomaram decisão. Segundo. Porque tomaram decisão errada. Não buscaram sabedoria de Deus. Para tomar a decisão. E outros. Porque não tomaram a decisão. Quando tinha que tomar. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões queridos. É interessante que na madrugada. Nos evangelismos de madrugada. A gente vê filhos de pastores. Filhos de crentes. Estavam na igreja. E agora estão no mundo das novas. Por que será? Porque muitas das vezes na igreja. Nós somos assim. Nós somos santinhos. Nós temos sabedoria para tudo. Muitas das vezes. O pastor não tem sabedoria para resolver. O problema do membro. De que procura um gabinete. Mas não tem sabedoria para resolver. O problema do seu filho em casa. E nós precisamos buscar essa sabedoria. É por isso que nós encontramos muitos filhos. De pastores. Nas trocas. Na rua. Na noite. De madrugada. É por isso. É porque em casa. É outra pessoa. Em casa. As decisões são outras. São decisões. Muitas das vezes. Ignorantes. Brutais. Que não traz. Nenhuma santificação para a família. Os irmãos já ouviu uma palavra. Uma história aí. De uma irmã que. No que o esposo dela. Pastor. Pregando lá. E de repente. Ela chega em casa com a trouxa. Com o filho. E o pastor. Olha. Diz. Que isso. Não. Nós viemos para morar aqui. Porque aqui você é uma coisa. E em casa você é outra. Decisões erradas. Nós precisamos ter sabedoria. Para tomar decisões. Primeiro. Segundo. Por que nós precisamos de sabedoria? Para dar conselhos. Para aconselhar. A palavra diz que na multidão dos conselhos há. Sabedoria. Mas a palavra também diz. Que na multidão das palavras há. Há o que? Loucura. Polícia. Na multidão das palavras. Mas quando. É conselho. Aquele que tem sabedoria. Antes de dar conselho. Ele busca Deus. Ele faz como Daniel. Ele faz como José. O rei diz. Eu tive um sonho. Quem sabe se fosse eu. Querendo me promover logo. Que o cara como rei. É a minha oportunidade. Eu vou dizer logo. O que é esse negócio. Mas ele diz. Olha rei. Eu vou orar o meu Deus. E se for da vontade do meu Deus. Ele assim vai revelar. O que ele tem sonhado. Irmãos. Isso é sabedoria. Para dar conselho. Aí sabe o que José faz? José já tinha orado. O Senhor tinha revelado. Ele diz. Ei. Posso lhe dar um conselho? Sim pode. Faz aí um monte de celeiro aí. Os galpões aí. No tempo da fatura. Você vai encher os galpões. E quando. Vier a diversidade. Vier a fome. Você tem para servir o povo. Conselho sábio. Conselho ídolo. De Deus. Assim que nós temos que ser. Tchau. Obrigado.